Lele, 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 Lele! Olha o... Fala! Fiquei triste. Hoje eu fiquei de meras triste, meu. Todo sentimento aí... Pessoas que a gente sequer nem deve nem saber da nossa assistência, mas que a gente acompanhava de longe. Piranhas. um beijo para todos os membros do programa Trembala perderam seu seu host, seu apresentador, o Alan Neto que nos deixa aos 83 anos de idade, depois de 60 anos de jornalismo, cara os sentimentos aí, a família dele que ele descansa em paz e saiba que fez uma missão muito bonita na terra, né cara? um beijo para todos as figurinhas do zap lá fazendo assim vou até mandar para o Eduardo guardar para ele eu repostei inclusive no meu Twitter lá, Pepe, um compilado do homem mau fazendo olha o dedo, vários vários, o cara postou lá, sensacional então, fica aí a nossa pequeníssima homenagem mas de coração, tá? ficamos tristes, e às vezes pega, né? às vezes pega aí é um bagulho que, né? é inevitável, mas mesmo assim deixa de ser triste deixa o dia meio merda é, pois é mas nesse vídeo aqui a gente vai falar de mercadinho da bola tá certo? um mercadinho da bola com muitas coisas, né? vai ter a gente vai fazer um outro vídeo falando aí da da bomba dentro do Flamengo depois das falas do Landim com relação ao Gabigol e tal a gente vai repercutir num outro vídeo que acho que dá pra gente colocar tipo num giro mas isso aqui é mercadinho, tá? vou começar esse mercadinho aqui falando do meu Goiás, Rafael o que aconteceu? o paraíso verde plano desse país o Goiás quer contratar está tentando contratar na verdade o atacante Tiago Galhardo que hoje defende as cores do Fortaleza e pelo jeito agradou a torcida do meu Fortal falando ah vai tá na hora mesmo chega chega vai-se embora Tiago Galhardo é, o Tiago Galhardo que foi um dos caras que depois do ataque ao ônibus lá contra o jogo contra o esporte e postou sobre isso e tal talvez até pra ele mesmo seja bom procurar novos ares não que o Fortaleza ofereça alguma coisa perigosa pra ele mas às vezes é o clima no time não é a mesma coisa e sei lá às vezes é bom pro cara aparecer já tinha uma verificada do Zardo da DM lá do Instagram que o Tiago Galhardo já tava indo pra cima também só que tomou um toro tava curtindo bom, o Tiago Galhardo também é um dos grandes protagonistas de um dos maiores é duas maiores tristezas que o homem tem quando ele vai se aproximando no approach da meninada no meio da dança e as moças simplesmente ah, não sei sai fora deixa ele lá sozinho inclusive o editor corno vai colocar ele chegando na balada com a camisa dele que foi convocado pra seleção chegando ali dançando e as moças partindo né mas enfim o Tiago Galhardo pode ser reforço do Goiás ainda nessa temporada há 34 anos de idade eu dirigente do Goiás levaria? não mas por quê? mas eu não achei ele ruim não cara, achei um bom jogador bem vem do Peixão não, aí já chega tem muito velho já chega vou atrás da juventude vou atrás da juventude fica de velho na juventude na juventude já tem o Nenê velho também é verdade inclusive vem pro Peixão também Nenê vamos fazer aqui esse é um velho que é velho eu não dispensaria um velho como o Nenê você queria ele no Timão? é bom ele é bem bom olha só um cara muito top mesmo velho quem diria, hein? quase parando tem qualidade que fácil que chupada do Nenê você viu que saiu matérias aí dizendo que o Corinthians se arrependeu de liberar o Juliano não sei o que ah, mas isso aí também quem solta lá você tem que ver quem solta, hein? quem soltou? ah, vai ver lá ué, por que que eu tenho que ver lá? fala, eu tô perguntando segue o bonde aí mas de todos eu lembra que eu falei? de todos eu seguraria o Juliano a época que começou aí outra coisa saiu hoje na RTI Sport que é um site, tá? site de jornalismo de que o Vasco nesse meio de ano vai tentar novamente a contratação do Pipo Couto né? Felipe Coutinho coloca a situação Felipe Coutinho está emprestado pelo Aston Villa clube que tem contrato com ele até junho até 30 de junho de 2026 emprestou ele para o Catar né? ele está jogando lá no Catar no Aldo Raio Aldo Raio do Catar que inclusive não está tão bem no Catar não tá? eu até olhei a ficha da Liga Saudita aqui se eu não me engano são 12 clubes né? até olhar aqui eu vou até confirmar aqui da Liga Saudita do Catar você está confundindo tudo aí o Liga do Catar né? o Felipe Coutinho está emprestado ao Aldo Raio são 12 clubes o Aldo Raio está na sexta posição de 12 clubes tá? o líder é o Al Saad mas enfim o Aston Villa falou que não vai ficar com o Felipe Coutinho e planeja negociá-lo né? então não sabe se vai vir alguém fazendo uma oferta então o Vasco vai tentar se encaixar ali no meio para tentar um empréstimo como opção de compra e tal e trazer de volta o jogador não é ídolo está reformado no Vasco a tarde vai ficar pagando é difícil e o Coutinho em nenhum momento até hoje ele falou que tem vontade de voltar ao Brasil ele sempre fala mais pra frente aquela coisa né? 38 anos eu estou voltando jogar no meu time do coração aquela coisa toda né? mas eu acho que pro Coutinho mesmo seria interessante essa volta cara ele precisa mostrar é a mesma coisa que a gente fala do Neymar se fica seis meses aqui vai pra seleção hein? eu não sei se vai pra seleção vai vai mas eu acho que é um cara que pode ser melhor observado estando aqui se chega aqui no começo do ano que vem ele vai pra Copa talento ele tem de sobra a gente sempre falou o problema do Coutinho é se o Oscar pintar aí sei lá é o que ficou medo do ano que vem também sei lá viu a gente não tem meia a gente fica dependendo só de de paquetop 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 qual outro meia pra jogar com paquetop? pô meu irmão Andrés Pereira meia ele é meia ele tá jogando de meia camisa 10 dá pra jogar de meia recolpa um pouquinho seria interessante até pra ter um cara com a saída de bola ali o Andrés faz outras funções além de meio ofensivo mas seria interessante ter dois caras top o Andrés também na retaguarda né e um volantão bom é o Andrés vem jogando só como meio ofensivo nesses últimas temporadas então ele eu acho que o Andrés conseguiu a vaga dele calma já eu também acho que agora ele vai ser convocado novamente até a Copa América ele vai agora vamos ver mas eu acho que se virem esses caras cascudos também que é bom ter uns cascudos né ah Pepe não deixa de ser cascudos sei lá mas o Paquetá já tem uma copa vai ter outra esses caras cascudos eles já estão sendo eles vão para outra copa já o Paquetá já teve copa mas ele é o dono da posição ué mas ele foi titular do Brasil na Copa do Mundo o senhor está aqui é macadíssimo não mas ele não tem tamanho de seleção ainda mas quem vai ter tamanho de seleção cara é o Coutinho Neymar o Coutinho tem mais tamanho na seleção que o Paquetop tem tudo isso tem mais que o Paquetá mas por que o Coutinho ficou muito mais tempo aí do que o Paquetop não o Coutinho ganhou a Copa América de 19 e fez mais também pelo Brasil que o Paquetop então sei lá não convoca tanto o Bruno Guimarães para convocar o Arthur o Pica Cove o Arthur nem jogou quase também aquela merda o Arthur foi campeão da Copa América não fala isso temos que respeitar os jogadores o Arthur ganhou a Copa América sem titular da seleção brasileira em 2019 tá lá segurando uma cartolina né é sei jogou o titular e tava segurando cartolina o senhor é um fanfarrão mas continuando tem vários titulares que seguram a cartolina Flamengo algumas coisas do Flamengo primeira saiu de que o Flamengo tem interesse no TT jogador brasileiro tá no Galatasaray eu não sei porque ó falam que o Galatasaray é topa vender o TT por 15 milhões de euros por volta de 80 milhões de reais tá certo bom acho estranho falar desse tipo de negociação porque o TT é titular do Galatasaray em muitos jogos tem 40 jogos na temporada ou seja ele joga de todos os jogos praticamente mas o TT foi contratado sem valor de transferência né foi contratado gratuitamente pelo Galatasaray depois de ter os problemas lá do Shakhtar na causa de guerra etc chegou ao Galatasaray sem custos tá mas o valor de mercado dele hoje é na casa dos 14 15 milhões de euros que seria o valor da transferência do TT e o Flamengo tentaria essa transferência agora na janela de meio de ano o TT tem contrato com o Galatasaray até o final da temporada 26-27 então eu acho que se for fazer essa contratação ele tem 24 anos é muito jovem eu acho que é para uma alternativa a titularidade na vaga do Luiz Araújo é que a torcida não gostou muito do Luiz Araújo ainda não caiu nas graças sim, mas é um jogador que foi caro contratado também muito caro isso aí não é problema de ser titular ou reserva também outro jogador que o Flamengo tem interesse é o lateral esquerdo do Nova Iguaçu o Maicon de 23 anos então um jogador jovem também para ser um reserva que seria o terceiro nome da posição ali né o Flamengo já tem Arthur Lucas tem o Vinha e seria o Maicon agora que fez também um ótimo campeonato pelo Nova Iguaçu e também tem a informação de que clubes do Catar estão interessados no Bruno Henrique o Bruno Henrique não vem jogando tanto ele renovou o contrato no final do ano passado por três temporadas jogador que acabou de completar 33 anos muita gente achou ruim esse tempo de contrato mas Al Saad que hoje é o líder da Liga Catar é um dos interessados o Aldo Rail que é o time que justamente está o Felipe Coutinho e o Al Rayan que é o time do Roger Guedes os três tem interesse no Bruno Henrique valores de salário não seriam em trave nenhum para o time do Catar se o Flamengo consegue pegar o dinheiro e você é louco eu acho que dessa vez talvez o Bruno Henrique tope ir para o futebol do Catar fora que vai ganhar muito dinheiro também já indo do clube aquela coisa toda e é um jogador de 33 anos já que já não é não estou dizendo que ele não é importante mas não é tão importante quanto ele já foi em algum outro momento no Flamengo mas se ele fosse para outros times do Brasil ele seria importante até no torneiras ele seria um cara bem importante seria não estou diminuindo ele não estou falando é que o Flamengo tem muita opção tem dinheiro dá para repor com o jogador mais jovem o Cebolinha é um negócio diferente de todos os outros times do Brasil o Flamengo tem condição de buscar um cara da posição mais jovem poder escolher o Bruno Henrique por mais que a qualidade a idade vai chegando mas ele seria uma baita contratação para qualquer clube do Brasil mais uma aqui inclusive eu pedi para você participar da nossa riff esqueci de falar no começo eu vou participar então já que você está pedindo 25 centavos por número o senhor concorre os senhores as senhoras com todo respeito é um prêmio de 20 mil reais está certo ou o dinheiro ou um iPhone 15 um Apple Watch um AirPod de terceira geração Playstation 5 uma TV de 50 polegadas que o LED da Samsung é aquele LED da Samsung está certo ou o dinheiro 20 mil reais 50 reais ou mais em números se não aparece aqui nos créditos finais desse vídeo inclusive que eu vou mandar a lista atualizada agora para Leonardo Cascão o editor Corvo e também para quem adquirir mais números 15 mil para o primeiro colocado 13 mil para o segundo 12 mil para o terceiro o link está na descrição no qrcode futilinhas.net fique à vontade para participar sorteio pela Loteria Federal ao vivo lá no canal do YouTube da maneira mais transparente a gente mesmo entra em contato com os ganhadores no momento da compra você já pega seu número e o sorteio vai sair pela Loteria Federal a gente não faz o sorteio qualquer dúvida grupo do Telegram link está na descrição qualquer dúvida qualquer um está tudo lá explicadinho perguntar se a minha marinda é pequena está lá no Telegram está lá? o Keno interessa ao Atlético Paranaense o Atlético Paranaense o Cuca pediu ao Atlético Paranaense para tentar a contratação do Keno lembrando que o Atlético Paranaense está com dinheiro é um time com dinheiro hoje o Keno pelo Fluminense são 57 jogos 6 gols e 6 assistências e aí eu sempre falo você olha só o número frio parece que ele não jogou nada ele jogou muito bem pelo Fluminense é um jogador importante não existe por parte do Fluminense o interesse de negociar o jogador mas o fato é que existe uma conversa com relação a transferência do Keno e eu acho que o Fluminense com uma eventual saída do Keno conseguiria repor também não seria um absurdo para o Fluminense repor uma lacuna deixada pelo Keno no time então eu acho que daria para o Fluminense repor caso venda o jogador tá mais uma informação o São Paulo está em briga com o John Textor e saiu mais uma de que o Lyon do John Textor deixamos a mão para o John Textor 3x0 para o Júnior Barranquilla nesse momento aqui no engenhão viu pois é eu acho que foi igual da inteligência artificial será mas o Lyon deve ao São Paulo cerca de 10 milhões de reais pela transferência do Lucas Perri para o Lyon porque o São Paulo tinha 15% de uma transferência no futuro do goleiro e mais 3,3% como clube formador um dos clubes formadores o outro é a Ponte Preta essa informação é do Edward Traskini lá no UOL ele traz essa informação que o São Paulo está atrás de receber esse dinheiro aí tinha a gente falando nossa estourando por nada é 10 milhões não é nada 10 milhões filho você paga salário do jogador para caramba 500 mil dinheiro tem que entrar no caixão do clube não dá para você sair do irmão ele tem que pagar meu irmão não é muito pouco e por falar em sapato o São Paulo anunciou a renovação do Arboleda até 2027 quando ele completará 10 anos de clube é difícil o cara ficar tanto tempo um cara de qualidade o ídolo do São Paulo muito bom zagueiro o ídolo do São Paulo 3x1 no Botafogo teve alguns problemas ali aquela foto com a camisa do Palmeiras que ele disser mas ele estava muito louco sempre que chega uma época de renovação do Arboleda surgia um negócio desse mas enfim o importante é o que importa o cara joga o importante é que ele representa desde campo sempre muito bom zagueiro mais uma Depena bom saiu que o Depena tinha rescindido o Inter tinha rescindido o contrato do Depena o Depena foi as redes sociais que falou que não não rescindiu ainda está treinando em separado sim está tentando chegar num denominador comum junto com o Internacional mas Corinthians Vasco e Santos são interessados no jogador é bom jogador deixa lá se não for um absurdo o salário 32 anos de idade joga de meia de volante lateral esquerda é um jogador que pode acrescentar para qualquer dos times que ele chegar não necessariamente o Santos ele teve um momento muito bom no Inter depois caiu demais mas bom jogador eu acho que dá para fazer um bem bolado com o Depena acho que ele pode contribuir em alguns times que ele se transferir inclusive o próprio Internacional que ele vai perdendo o status do time a posição dele que ele se destacou bastante o Alan Patrick o Johnny esses caras qual é a posição que você se destaca Eduardo a minha é debaixo dos lençóis mais uma Emmanuel Martínez meia e volante do América de Minas interessa ao Vasco formação da Laura Rezende e também recebeu uma oferta do Fortaleza de empréstimo porém o América falou que só negocia em definitivo é bom mas tem uma idadezinha quantos aninhos já tem? 29 29 anos de idade para jogar aqui ainda sobra uns 29 está ótimo e muitos jogadores estão aguentando jogador para você trazer para dar retorno técnico não vai conseguir passar para depois quem vai querer vender Emmanuel Martínez para o mercado da Europa então alguém você tem que pensar no que você quer do time também para mim é o mais importante mais do que a revenda é ser um bom time mais do que pensar eu só quero que meu time não me faça chorar de cócoras toda a partida que eu vejo pois é e por falar em zagueiro de fora como falamos de Arboleda o Grêmio está acertando a contratação na janela de meio do ano do Mina ex-agreiro do Palmeiras atualmente na bosta do Cagliari 29 29 então é baita idade idade esta que Pedro Jeromel chegou ao Grêmio ainda não está fechado mas está em vias de ser contratado ótimo zagueiro seria um ótimo reforço mesmo jogou muita bola aqui depois de passar em Barcelona Everton ele foi até bem mas assim na Itália na Fiorentina não se manteve no Cagliari o time está lutando para não cair eu só ia querer dar uma pesquisada como é a vida pessoal nos últimos anos se não teve muita coisa esborna esborna da farra porque jogar bola porque jogar bola ele sabe não muito bom jogador você imagina um time de fora contrata Luan Guilherme com o Magic Skills dele com certeza com certeza com certeza e mais uma o Joaquim zagueiro do Santos o Santos colocou o preço no Joaquim para quem quiser contratá-lo 15 milhões de euros 80 milhões de reais porque o Atlético Mineiro foi mais um dos interessados em tentar contratar o Joaquim assim como Bahia Corinthians etc a tendência é que ele vá para fora então já tem Sporting nessa briga Roma e Atalanta que são times que eu acho que pagam esses valores aí que o Santos está pleiteando pelo Joaquim e o Santos também conseguiu renegociar graças a Pelé e não exulta Pelé graças a Pelé pô meu irmão pensa na alma do Pelé a situação com o Krasnodar o Santos anunciou lá o acordo por que? por que que está essa coisa do Krasnodar de novo? vamos lá quem contratou no Krasnodar o jogador foi o Pérez ou seja o presidente anterior ao Rueda ele contratou o Cueva e tal não sei o que não pagou beleza ficou para o colo do Rueda ok o Rueda foi lá fez um acordo com o Krasnodar vamos pagar por que? porque o Kueva ele foi para o Santos e do Santos ele foi direto para o Pachuca sem transferência e aí como ele estava sob contrato o Santos ganhou a ação na justiça do Pachuca o Pachuca falou toma errado vamos pagar foi lá e pagou ou seja o Santos só pegava o dinheiro aqui do Pachuca e falou toma Krasnodar eles pagaram aqui está tudo certo acabou o Rueda não ele catou o dinheiro e falou vou gastar aqui é mais um jogador que nem a seleção brasileira tem pois é e aí o Santos não pagou e novamente o Krasnodar veio e o Marcelo Teixeira ele tentou fazer acordos o Krasnodar falou não vocês não pagaram para que eu vou fazer acordos e acionou a FIFA enfim Edinho o filho do Pelé participou da reunião de acordo entre as partes e falou olha não sei o que assim não vou falar usou o nome do pai dele mas assim usou essa carta de que pela honra do Pelé e etc o Santos vai aquitar essa dívida mas assim são quatro parcelas agora o Santos vai pagar quatro parcelas seguidas mês a mês são 19 milhões de reais esse dinheiro vai ter que entrar de algum lugar então muito possivelmente é essa venda do Joaquim não dá raiva são quatro parcelas não dá raiva olha lá você conseguiria pegar um jogador bom na América do Sul por esse valor pois é então assim o Santos vai ter que pagar são quatro parcelas agora tipo ó abril, maio, junho né entendeu julho são quatro parcelas não é tipo uma parcela anual não como tinha feito antes que o Krasnodar tinha aceitado são quatro parcelas o Krasnodar não vai entrar com a ação na FIFA então o Santos não fica com transfer ban e pode negociar mas a saída do Joaquim ou algum atleta que possa ser uma grana boa o Morelos mesmo e tal cara vai acontecer porque o time precisa levantar dinheiro tá mas só pra pois é cara e realmente ele jogou bola lá na Escócia mas no Santos não tá acontecendo não infelizmente é os números da Escócia mas são números bons e é o número de jogador que geralmente os times contratam pelo amor de Deus mas assim era tipo mal comparando tipo os números do Cano na Colômbia na parte final antes do Vasco contratar era o Morelos lá na Escócia é que ele veio com salário muito alto o Cano veio com salário baixo um cara qualquer do interior do Brasil sim mas assim são números parecidos eu contratou um cara fazia muitos gols participação de jogos mas enfim Jesus passa pra frente o Santos tentou inclusive com o Krasnodar aí fazer um acordo eles levaram o Morelos o Krasnodar não aceitou enfim vida que segue pelo menos o transfer ban não vai entrar o meu medo é sair contratando jogadores que não tem necessidade que a gente fala o Guerreiro essas coisas mas o time já tá bom não precisa agora só se tiver oportunidade de negócio só peça o Ross teve a provocação lá mas assim pra conjuntura do time eu não acho o Rossi um reforço ruim pelo que ele joga porque ele pode entregar e dar o lateral direito lá é da base o Charbon é da base muito bom o lateral então agora é o momento de dar umas pipocadas na base já tem né o Aderlan a hora que vai surgindo ali a machucou amarelo bota os da base não igual o Bidu lateral esquerdo uma oportunidade acho uma boa é assim que tem que ser tipo vai vir pra pagar só o salário beleza é exatamente como o Jorge ia ser na verdade mas é isso eu quero saber a sua opinião você que está aí sentado e assistindo esse conteúdo seja na mesa da cozinha da sua casa seja sentado o Cornel toma banho vendo nós é verdade seja na latrina tudo bem seja na latrina da sua casa no seu troninho o Sancho lava a louça vendo nós a mulher dele manda ele lavar a louça as vezes no seu pinico porque as pessoas usam pinico ou se você é uma pessoa abastada financeiramente no seu bidê o meu sonho de lavar o rabo no bidê ainda permanece não conseguiu ainda permanece já lavei e é uma agunha bem deliciosa que entra no seu botão você praticamente é a é a chuveirada a privada japonesa mas a privada você pode cagar primeiro né no bidê você só pode poder lavar no bidê é só pra limpar as partes porque se você usa papel a situação fica suja ainda ainda falo recomendo ver o episódio do South Park da privada japonesa que é um dos melhores sim e por favor se você limpa a sua bunda anda com o lenço umedecido pra limpar aí que ninguém é obrigado a sentir cheiro de furiko nos ambientes que a gente tá por aí tá certo então fica aí um abraço para todos um beijo um queijo até logo e até o próximo vídeo tchau